Olá, tudo bem? Esse é um daqueles momentos em que eu não posso falar alto, então o vídeo de bullying de hoje vai ser assim ó Com uma voz sensual, suave, um sussurro aos seus ouvidos Opa, hora da aula, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que é hoje de aula Temos uma missão chamada Paparazzi Que parece bem interessante Nossa Caralho, o que aconteceu aqui? Cara, mano, essas coisas só acontecem quando eu gravo, meu, impressionante Eu sempre estou ali para capturar esses belos momentos, meu Os caras explodiram na bomba ali e caíram abraçadinhos, foi lindo aquilo ali É aula do que hoje mesmo? Inglês 2? Nossa, inglês, cara, vou me ferrar, velho, eu vou me ferrar É aquela aula lá de inglês Bom, eu vou, não sei se eu vou pular essa aula ou vou fazer É, vocês acham mesmo que eu não olhei no Google? Agora você me fez louco, você está morto, eu sou morto Como assim? Que porra é essa? Outra da minha forma! Não me engane, por favor, não Social bônus desbloqueado Livre-se dos valentões Zoando eles Nossa, e aquele cara é um valentão por acaso Nossa, que estranho Mas sério, eu tive que dar uma olhadinha no Google Porque, mano, não tem como, cara Não tem como lembrar de todas as palavras Pra vocês terem noção, teve várias palavras que eu não lembrei Da primeira vez que eu tentei aquela aula Tipo, gift de presente Eu não lembrei, cara Não lembrei Então vamos fazer essa primeira missão aqui Paparazzi Que está no canto do mapa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver onde é que está Olha a gordinha aí, cara O primeiro grande amor de Jimmy Hopkins Na Bullworth Academy Não, não posso Não posso te ajudar agora, seu pirralho Mano, peraí Vocês não são muito novos Pra sair namorando por aí, não Como assim, cara Peraí, 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 peraí Olha o que eu vou fazer aqui Olha o que eu vou fazer Ah, não dá pra fazer aquilo Ah, não dá pra fazer cuecão, meu Imagina fazer cuecão no moleque Na frente da mina dele, tá ligado Bom Num filme americano qualquer Ela daria risada, né Bom, vamos lá então Estamos chegando Oh, quem é que está me perseguindo aí, cara Oh, eu acho que eu vim no lugar errado, cara Dá pra pular aqui, será? Ah, os valentão estão correndo atrás de mim Pode crer Deixa eu ver se eu consigo pular aqui Consigo, beleza Não, eu peguei o lugar errado, cara Onde é que é isso daqui, velho? Não tô entendendo direito Nossa, vou ter que dar uma puta volta Vamos lá, vamos lá Ah, é aqui na fortaleza dos nerds, é isso? Nossa, que engraçado, cara O que a gente vai fazer aqui? Paparazzi Oh, Hopkins, good to see you Make it quick, Ernest Now, as our new leader I have something I need you to do for me What? I mean, look Do you want to take down the jocks or what? Of course I do Yes, well, I have a plan Okay, what is it? Well, what I need are some Inappropriate pictures of someone they care about You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right I need some naughty pictures of that Mandy girl I'm sure you do, but what does that got to do with this? Oh, this? This is purely for the purposes of this plan I'm not like that at all You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss Man, this better be good Tá de sacanagem Tá de sacanagem que a gente vai tirar fotos íntimas de uma garota Então tá, né? Vamos ter que fazer o que o jogo está mandando, cara Olha, eu não decido isso O jogo é que está decidindo E o Jimmy está com medo de fazer isso Como assim, cara? Tá corajoso, cara O que pode dar errado? Tu tá no bully Tu tá praticamente num filme americano Tá praticamente num... Não é mais um besterol americano, caralho Que filme engraçado, velho Aquele filme é muito engraçado Vamos entrar aqui, então Hummm Olá Ué? Bom, eu preciso tirar uma foto normal primeiro Eu achava que eu ia tirar uma foto mais íntima, tá ligado? Cadê ela? Essa? Peraí, peraí, peraí Espera um pouquinho Espera, espera Vai lá, mocinha Vai, vai Levanta a perna Não é ruim Foto boa Oh, meu Deus Essa aí não é aquela mina que snobou a outra no... No início? Entre no dormitório feminino Caralho, agora sim O bagulho vai ficar hot Vamos lá, então Eu tinha visto uma parada aqui Ali no campo de futebol Chamada Embaixadinhas Depois eu vou ter que dar uma olhada Se eu passar por lá Não é bem uma missão, tá ligado? É tipo uma submissão É tipo uma Missão secundária Alguma coisa que tu pode fazer por aí, tá ligado? Tipo um joguinho Eu vou dar uma conferida depois Vamos pegar o skate aqui pra ir mais rápido Vamos lá, vamos lá Mano, bem que... Bem que podia dar pra instalar uns foguetes nesse skate, tá ligado? Mano, eu ando com os nerds, velho Certeza que eles conseguem fazer uma propulsão de foguete com elástico? Sei lá, meu Quem não lembra do laboratório do Dexter? Que ele fazia propulsão com elásticos Ah, olha só por onde a gente vai entrar, cara Que safadeza Que destreza esse Jimmy No Assassin's Creed ele teria subido isso em tipo dois segundos Tá, aqui eu já estou vacinado Eu tô ligado que eu tenho que... Eu tenho que evitar as mulheres aquelas, né? Então vamos lá Aí ó, já ando na mocosa aqui Já tem uma criatura vindo Já vou sacar a câmera aqui, cara Deixar pronto o bagulho Ela está de costas Aí, entrou Eu vou ter que ir lá reto E virar à esquerda Vamo lá Aí, aí, aí Ai, caralho Mano, ela me viu no último segundo Essa filha da puta Só queria tirar uma fotinho, tia Aqui estou eu novamente Vamo ver se a tia véia não me pega agora, cara Vamo ver, vamo ver onde é que ela tá Tá, só um pouquinho, ó Vamo usar a terceira pessoa aqui Visão especial A visão especial da terceira pessoa Viu só? Só em videogame você consegue ver uma pessoa assim, cara Olha só Tá, agora é o seguinte Eu não sei se eu vou agora ainda Vou esperar mais um pouquinho Vou esperar ela entrar em outro quarto Porque eu vou ter que passar Seria melhor se ela entrasse nesse quarto aqui na minha frente Porque daí eu conseguiria passar Despercebido Opa É isso aí, tia Não, não Filha da puta Ela vai entrar no banheiro, será? Beleza Ela não entrou Opa Mano Ah, ela entrou no banheiro, cara Essa tia parece Sabe aquela tia do pica-pau, véi? Aquela mulher do pica-pau Vocês manjam? Desenho Tipo Bem antigo, assim Eu não sei se tem nas versões novas do pica-pau Que, na minha opinião, são uma bosta Mas, enfim Bem parecida Tá, vamos lá, vamos lá É agora É agora Agora fazer menos barulho aqui, né? Beleza Ali está ela Eu posso entrar aqui, será? Não chegue muito perto Tá Vamos entrar aqui, vai Fecha a porta, caralho Bom, tudo bem Vou ficar aqui um pouquinho Vou esperar a tia sair dali, ó Ela está entrando no banheiro agora Ou não está entrando Não, acho que ela está em outro cômodo Bom, tudo bem Vamos tirar esta fotinha Bom, isso aqui não vai adiantar nada Oh, foto boa, foto boa Ah, muito melhor Agora eu estou pronta para amarrar todos Com minha carisma e popularidade Ai, caralho Consiga mais uma foto Nossa, cara Olha isso, velho O bagulho está ficando quase erótico aqui Vamos ver onde é que a tia está, né? Só para garantir Ela está no quarto ali, né? Não consigo ver Bom, vamos lá, vamos lá Vai Beleza Vamos entrar na mucosa Calma Ué Que roupa é essa? What? E eu achando que ela ia estar de calcinha E agora? Mano Eu queria ter tirado uma foto melhor Mas não deu, né? Tipo Eu não sei se dava para simplesmente esperar ela sair do boxe ou não Bom Ficou por essas, né? Mas pelo menos a gente conseguiu ver em vídeo A mocinha de toalha Nossa, esse vídeo vai agradar vocês todos, né, cara? Com certeza absoluta Então vamos sair daqui Vamos sair pelo lugar que a gente entrou Eita porra Eita porra O que está fazendo aí, mulher? Nossa Vem cá, docinho Vem cá, vem cá, vem cá Opa Nossa Parece foto de assassinato, velho Olha isso Foto de filme de terror, cara Não, que doideira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, mocinha Vem cá Vem cá Tá, vamos pro telhado Ah, não tem como ir no telhado Nossa Nossa Não Tu tá de sacanagem Peraí, peraí, peraí A missão foi concluída ou não foi? A missão não foi concluída, meu Deus Eu não acredito Feito Nossa Pulei ali quebrando a mesa Vamos sair pela porta da frente Eu não quero nem saber, cara Mano, aquilo ali foi Foi uma coisa digna da série do GTA San Andreas Tá ligado? Quando eu estava quase concluindo a missão Eu capotei meu carro E perdi a missão Nossa No GTA San Andreas era tenso, cara Tinha que começar a missão desde o início, velho É que nesse caso eu realmente morri Tá ligado? Eu morri no bule Despenquei ali que nem uma banana podre E pum Já era, falhou a missão Mas agora a gente vai chegar aqui Na biblioteca Vamos entregar as fotos íntimas Aham Uhum Tô ligado, tô ligado Fotos só para Assim, ó Objetivo de pesquisa Research Purposes Beleza então, pessoal Cine tá tocando Já fizemos nossa aula de hoje Na verdade Não fizemos Nossa aula de hoje, né Convenhamos Aquilo ali não foi uma aula Acho que é legal Fazer todo episódio Uma aula diferente Né, uma aula nova Eu quero dizer E essa de inglês Era repetida Por isso que eu pulei ela Mas eu consegui concluir Agora temos uma missão disponível Ah não, 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 não Caralho Sai gordo Sai filho da puta É gordo, velho Sai, tu não é nem forte, velho Tu é gordo Vamos sair daqui Puta merda, velho Puta vida, meu Comece o basquete aí Não é basquete É pênalti Tente acertar o garoto Até que ele seja Nocauteado Nossa, vamos começar Isso daqui, cara Olha que coisa Nossa Que da hora, velho O objetivo não é fazer gol, velho O objetivo é acertar o cara Ai, mano Que jogo, velho Na real Vai me dizer que isso aí É outra coisa da cultura norte-americana, cara Será? Pra falar a verdade Eu acho até engraçado que Que tenha bolas de futebol, né De soccer nesse jogo Porque Até onde eu lembro Até onde eu lembre Não é muito comum, assim Os americanos jogarem Futebol, né Soccer Eu acho tão tosco Futebol americano Ser chamado de futebol E futebol Como a gente conhece Ser chamado de soccer Mano Porra Os cara Não tem nada a ver, tá ligado? Convenhamos Não me mate, cara Não me Não me condene Se você gosta de futebol americano Mas essa Essa é a minha opinião Tá, vamos ver O que que temos aqui, cara Eu quero saber Qual é a missão mais próxima Deixa eu ver Defensor do castelo Vamos ver O que que vai aparecer ali Hum Então essa aqui é a missão Para você Senhorita Phillips Vamos fazer o Para você Senhorita Phillips Aqui na escola mesmo Então Vamos nessa Quem é Senhorita Phillips? Ela é Uma estudante? Ou ela é uma professora? Vamos descobrir agora É aqui em cima Não sei qual Qual sala de aula é essa agora Mas tudo bem Vamos nessa A egocêntrica Jimmy Você me interrompeu Oh, desculpa Não se preocupe Posso ver? Claro Vê uma olhada Eu acho que Eu finalmente Acabei de encontrar A essência De o que significa Ser Uma banana Eu realmente Sinto que meu trabalho Está moving forward Uh, here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know, having thoughts for another really makes your work glow. Uh, how do you mean? When people do things, incredible things, when people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. Oh, I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, some perfume, my pearl necklace from the jewelers, not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow, of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now, go on, my dear. Hurry up! Mano, quem é esse maluco, velho? Quem é esse Josney aí que eu nem lembro? Bom, em todo caso, ficou bem esquisito essa cena aí, né? Vamos pegar as coisas da senhorita Phillips. Olha uma música nova, olha uma música nova. Mano, os bostões aí, velho. Os primeiros bostões que eu enfrentei no início da série, meu. Os mais fracotes de todos, cara. Estão batendo nos nerds. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem dois naquela cidade e um naquela cidade. Vamos primeiro para a cidade do norte. Vamos lá. Bicicletas, por favor. Uh, uh, give me that. Give me that. Nossa, isso aqui é rápido, cara. Olha, olha a velocidade dessa bicicleta. Que maravilha. Deus o livre. Tá, vamos lá, então. Vamos seguir reto aqui. Só um pouquinho. Cheguei, 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 cheguei. Olha só, olha a mulher fugindo no estilo GTA. Que nem ninja. Pegamos o vestido vermelho da senhorita Phillips. Hum, a senhorita Phillips está querendo se produzir todinha, cara. Que história é essa, senhorita Phillips? Vamos para a próxima, então. Agora fica lá na outra cidade. Peraí, peraí, peraí. Ah, esse eu não acertei, mas tudo bem. Ai, mano, isso é muito divertido. Opa, criança, né? Sabe como é que é criança, velho. Se a gente bate em criança... Não, não quero estragar mais uma missão, cara. Por favor, não. Já estraguei duas missões hoje. Não quero falhar de novo. Vamos lá, tem várias polícias por aqui. Eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Talvez se eu entrar em algum lugar, a polícia me perdoe. Mano, mano, tô fudido, velho. Peraí, eu vou tentar despistar eles. Vai. Aê. Aê, consegui, consegui. Beleza. Só uma voltinha a mais, não tem problema, não. Vamos para... Nossa, caralho. Tá ligado que eu ia acertar o maluco, daí eu vi que era um policial, né? Caralho. Vamos lá, então, Jimmy Hopkins. Opa, 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 opa. Sai, 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 filho da puta. Sai pra lá. Não tenho tempo pra brincar, meu. Tenho que entregar os bagulho da professora, meu. Os balangandamos. Alô. Você sabe que você deve tentar pôr isso aí. Alô. Depois a gente faz um heist aqui nesse lugar, cara. Vamos primeiro concluir esta missão corrente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que você foi pra trás que eu esqueci, velho? Bom. Whatever. Never mind. Vamos lá, então. Entregar os apetrechos para a professora. Olha o carro do pai do Dexter ali, vocês viram? Mano, típico, né, cara? Típico carro do pai do Dexter. O laboratório de Dexter É o melhor desenho que existe Mas o Cartoon Network não passa mais ele, não Na verdade, eu não sei se passa ou não. Vamos lá, então. Entregar os apetrechos para a professora. Olha ali ela, toda safada. Aqui você vai. Oh, Jimmy, o que você fez tanto tempo? Obrigado. Não tem problema. Oh, man, eu não posso acreditar isso. Meu primeiro tempo com a professora. Oh, man, isso vai ser ótimo. Ei, Jimmy, o que você está fazendo aqui? Nada. O que você está fazendo aqui? Ah, bem, é um pouco estranho, mas, desde que você é uma amiga de mim, Ms. Phillips, ela me perguntou, me, me, de todas as pessoas. Ela, você pode acreditar? Ela me perguntou em um dia. Espera, ela me perguntou? Eu acho que você está errada. Ah, o que? Sim, eu acho que há algum tipo de erro. Você certeza que você não foi mais de um desfile de novo? Não, eu quero dizer, sim, eu tenho certeza. Bem, ok, então. Hidro de novo. Lionel, você veio. Você parece ótimo. Então você, Deirdre. Obrigado. Espera, o que? Jimmy, o que você ainda está fazendo aqui? Ah, o que você quer dizer? Esse garoto é um anel. Ele foi magnífico. Ah, e ele é tão lindo. Certo. Certo. Vamos, Lionel, vamos. Bye, Jimmy. Jimmy, você deve voltar para a escola. Espera, Ms. Phillips. Não foi dessa vez, é campeão. Achou que ia dar uns pega na professora. Andou lendo umas notícias aí que rolou nos Estados Unidos. De umas professoras fazendo sacanagem com alunos. Professora de 30 anos fazendo sacanagem com aluno de 13 anos. Vocês viram isso, não é? Não, 13. Não, não era 13 anos. Mano. Sai para lá, seu filha da puta. Toma. Toma. Tá, deixa para lá. Não era 13 anos. Acho que era 16 anos. Mas, enfim. Vamos escorregar aqui rapidão. Opa, opa, opa. Escapando aí. Escapando like a boss. Like a Bart Simpson. Vem, vem, seus bostão. Vem. Vem. Vem cá, vem cá. Vem. Vem. Olha isso. Vem cá, vem. Como é que você olha para trás? Eu sempre esqueço. Ah, pode crer. Mano, isso é demais. Isso é demais. Isso é primoroso. Vamos entrar aqui, salvar o jogo. Depois, a gente continua. Fica aí. E não volte mais. Vamos lá fazer essa aula aqui que está disponível. Biologia 5. Oh, pode crer, cara. Eu estava com saudades de cortar uns bichinhos. Vamos lá, então. Segundo nível como de praxe. Nossa, cara. O que nós vamos cortar hoje, cara? Quero só ver, meu. Aposto que no último... Na última aula, a gente vai cortar um boi inteiro. Não importa o quão deliciosos eles olham. Nossa, esse cara é muito estranho, velho. Vamos lá, vamos lá, então. Nossa, é um porco, cara. Que coisa doida. É um porco. Vamos fazer o bagulho rapidão aqui. Com parcimônia. Isso é o que eu estou pensando? É sério mesmo? Use a lupa para identificar o focinho. Nossa. O bagulho deu um zoom CSI aqui, velho. Enhança. Enhança. Vamos lá, então. Cortar o focinho. Tomada brasileira. Utilize a pinça para remover... Nossa, cara. Que crueldade é essa, meu? Vamos remover... Nossa. Por que isso, velho? Cordão umbilical. Não, isso aqui não é cordão umbilical, cara. Vocês estão confundindo. Bom, na verdade, eu até prefiro que isso aqui seja um cordão umbilical. Mas eu estou achando que, né, eles fizeram uma tradução diferente. Na verdade, eles fizeram uma nomeação diferente, né? Os tradutores não tem nada a ver. Vamos pegar a pinça aqui. Tirar essa coisinha. Eu acho que eu vou ficar doido. Eu acho que eu vou ficar doido. O que é o problema? Não você gosta de cortar as coisas abertas? Aqui, vamos cortar de qualquer jeito aqui. Uhul. Não está dando muito certo, não. Vai. Vamos puxar aqui. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz isso, eu nem sabia o que fazer, tá ligado? Mano, é muita coisa, velho. Caralho. Tem que fazer rápido isso daqui, cara. Como assim? Coração. Bom, tem 1 minuto e 23 ainda. Tudo bem. Vamos lá cortar. Mano, esse professor é muito engraçado, velho. Certeza que ele vai matar alguém no final, cara. Certeza, cara. Pulmões. Vamos arrebentar aqui tudo. Esse professor aí é tipo... Mano, tu está me atrapalhando, cara. Esse cara é tipo Dexter, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já falei de Dexter demais, né? Nesse episódio, mas eu quis dizer Dexter o assassino mesmo dessa vez. Estômago. Vamos lá. Aqui está o estômago. Uhul. Nossa, olha que like a boss. Meu Deus. Quase, cara. Quase foi de primeiro. Isso ia ser lindo demais, velho. Vamos lá. Intestinos. The last one. Caralho, 20 segundos. Mano, vai, 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 caralho. Mano, eu estou me atrapalhando. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Bom, deu certo. Deu certo, deu certo. Uhul. O que a gente vai ganhar? O que a gente vai ganhar? Terminamos a biologia. Caralho. Bem, Hopkins. Você parece que tenha passado a biologia. Tem que ter alguma explicação científica para isso. É uma maravilha de medicina. Caralho, eu sou bom. Olha que maravilha. Troféu. Troféu de esqueleto humano desbloqueado, cara. Abrimos a cabeça de porco. Mano, que maravilha. Que coisa. Que sensacional maneira de terminar um episódio, pessoal. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais silencioso do que normal. Ficamos por aqui, então. Se vocês curtiram esse episódio, não se esqueçam de deixar aquele gostei marotíssimo aí embaixo. E comentem o que lhes der na telha. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.